Música Na primeira semana de fevereiro, o Quartel General do Exército foi sede da primeira edição da reunião do Alto Comando do Exército de 2016, a RACI. A reunião de número 304 reuniu generais de exército e oficiais generais que estão à frente dos órgãos de assistência direta e imediata do comando. Orçamento, plano de carreira e vencimento foram alguns dos temas da primeira RACI de 2016. O comandante do Exército destacou a importância da reunião. Foi uma reunião bastante intensa e muito produtiva em termos de efeitos que ela irá gerar. Nesta reunião foi instituído a condição do Alto Comando também como conselho da transformação e conselho referente às grandes aquisições do Exército. Com isso nós vamos obter um alinhamento estratégico e produção de efeitos até a ponta da linha de forma muito mais concreta e muito mais produtiva. Houve uma profunda discussão também, num tema importantíssimo que é a parte do plano de carreira dos nossos profissionais. E houve discussões também em relação aos problemas orçamentários. E nós não temos ainda uma definição total, já que a presidente ainda não promulgou o decreto do orçamento. E também da parte de vencimento, discutimos de que forma nós vamos tratar daqui para frente essa questão junto ao governo. O general Vilas Boas também falou sobre a responsabilidade de se estar entre as instituições mais confiáveis do país. Isso representa um aumento das nossas responsabilidades perante essa população que nos coloca nessa condição. Enfatizar o nosso profissionalismo, a nossa dedicação e essas três vertentes que nós temos perseguido de manutenção da estabilidade do país, de atuar sempre com base na legalidade e sempre respaldado pela nossa credibilidade perante essa população. Outras informações em nosso portal www.eb.liu.br ou em nossas mídias sociais.